Galera, mais um vídeo aqui no canal, ok? Então, mano, vou ser bem direto aqui, uma mensagem bem rapidinha. Dá o like favorito, compartilha. Se você quiser jogar comigo, o link do Discord tá aí na descrição, ok? Daí você entra em qualquer coisa, a gente bate um papo, joga um gol, qualquer coisa, ok? E é isso, galera. Tamo junto aí. Evelyn Mídio. Galera, Evelyn Fua P aqui pra vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Evelyn Fua P lá em TV, meio de viado. Vai ser muito bom isso. É Fua P, tá, Nick Leo? Só pra te avisar. O que é o Swain, filho? Meu Deus, vai 0,50, filho. O que? O que é o Swain? Caralho, não. Não fiz o Swain, não. O Nick Leo, sério, tenta não ficar com o que dá, filho. Eu vou te ajudar. Time, eu vou carregar vocês, hein? Esse é o tal do Mula. Eu gastei o Curar também. Ah, Nick Leo, não trola, filho. Eu trola tu a REC. Como assim? O que eu tô trolando? Você gasta o CP agora, ô animal? Eu, cara. Ô, Leo, olha o que eu passo com a tua bola. Desculpa, foi sem querer o Curar. Nick Leo na Dior não funciona muito bem, sabia? Como L em ADC também não funciona. Ah, não. Eu fiquei 11 barra 4. É... Papa Kill barra 4. Papa Kill barra 4. É nesse momento que você tinha que rir, galera. Que engraçado, hein? Obrigado. Eu sempre entendo isso. O que a Evelyn é, mano? Qual que é a história da Evelyn? Ah, puta. É uma piranha que... Não, sério. É uma piranha. É uma puta. Ele fala real em menos de um segundo. Tu quer a história da Evelyn? É tudo culpa do Draven. Draven? Draven não tem culpa. Tá, porque eu faço o quê, filho? Eu quero que você gank, por favor. Fiquei... Ah, tá sentindo aí, filho. O que que meu R faz? O que que minha Ute faz? A da Ute te dá um flash pra frente e ela não te dá... Ah, ela faz uns buraquinhos de barra do cara. Não. É. Ela te dá um flash pra frente Isso mesmo. Faz um buraquinho debaixo do cara. Não. Ô, Lee, 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 Lee. Usou o quê? Usou o quê? É dois, Lee. Fiquei, é muito ruim, Fiquei. Beleza, valeu, valeu. Não flash pra frente. Eu vou comer o cu desses dois. Você tem que falar com sinceridade também. Eu vou comer o cu desses dois. Tem que falar com precisão. Não, vou comer o meu Jango. O meu Jango podia ficar aqui comigo assim. Eu podia, mas não é ninguém. Mano, essa skin do Lee Sin parece meu pai, já. Não, tu vai que tu vai ver o Jango. Que o pai era o Japonei Xavi. O Japonei Xavi. O seu pai é o Japonei Xavi? Pô, ele vai ver isso daqui, ele vai se sentir orgulhoso, pô. Ele vai olhar e falar assim, mano, agora eu sou um Japonei Xavi, viado. Antes do treino, você jogou. Então, por favor, essa daí é útil, tá? Eu tô bem. Au! Sou muito bom, velho. Tem que parar. Sou muito bom, velho. Aí eu faço uma pergunta. Pra que vir três vídeos? Entendeu? Que que é isso daqui? Que putaria que é essa? Mas que putaria que é essa no mid? Me fala. Se fosse, não. Se fosse, tu ia entrar pra frente. Pô, sério, eu reporto essa área, pelo amor de Deus. Ela não escuta, eu. Cara, se você morrer pra mim, tá sério? O Tibres me matou, o time. Quero saber. Que tem muito ruim, né, o caralho. Mas não, lutador de sumô. Que que tem? A ver mais no... Não, não tem nada, falou, filho. Mas no... É isso que eu entendi. Meu mouse travou. Voltou. Eu vou lutar, ó. Ai, 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 meu Deus. Eu não usei minha ult. Caralho, viado. Que que vocês fizeram? Que que é isso daqui? Que que é isso daqui? Eu fico o jogo inteiro com um dual top aqui em cima pra não fazer isso aqui. Embaixo? Eu segurei dois caras na minha lane e se morreram uma vez, vocês fazem isso aí embaixo, sério? Eu vou solar, páreo. Feito, vai ver e depois... Vai, duvido. Não, duvido de você tancar 10 hits dele. Não, então desliga agora. Valeu pelo celular. Deu ruim, deu ruim. Despede pro rapaz e desliga. Falou, galera, eu tenho que sair. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Falou, galera, eu tenho que sair. Falou, galera, não, pior. Ih, meu Deus. Mano, você tem a noção? Vai, Elion, fala aí. Você tem a noção? Que que é final mal? Eu não vou falar por aí, vocês me deram uma N. Falou, galera, eu tenho que sair. Falou, galera, eu tenho que sair. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Oi, você é um bocado de família. Tô muito denomido, filho. Não. E se ela for aí, veio. O quê? Falou, galera. Ela foi por baixo, filho. E se ela chegar aí, falou, galera, tudo isso aí. Se eu for aí, eu vou dar um suco na cara dela. Que piada, pô. Que vídeo bota, filho. É um queimado. Caralho. Eu acho que eu tô me rondando da hora, né? Sim, sim, sim. Matheus. 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 Dá não, dá não, dá não. Iniciou uma votação. Confio, confio, confio. Confio ou confio? Confio. A mãe dele chegou. Bate o Tibi, bate o Tibi. Desmuta, viada. Desmuta, viada. Ele tá mutado, tá mutado, filho. Nossa, ele vai morrer, viu? É o quê? Eu tô vivo, eu tô vivo. Eu tô vivo. O quê? Quem ri por último é melhor, filho. Ele ficou feliz, tá ligado? Mano. Falou, galera, tem que sair. Aí depois da manhã você me fala se ele vai voltar pra aula, se ele não morreu. Pô, só a aula dos dois aí, tranquilo. Ele ainda tá na cal, viado. Falou, galera, tem que sair. Ele mutou tudo, mano. Será que ele morreu? Não, acho que o medo dele até bateu na burra dele. É porra. Tá ligera aí.